Ok pessoal, hoje eu vou estar apresentando pra vocês a caixinha Aitake. O primeiro aplicativo que eu vou mostrar será o AeAnime. Você clica OK no controle e aqui você encontra várias séries de anime. Vou colocar esse por exemplo. Aqui você escolhe o episódio e aqui em cima você escolhe a temporada. Próximo aplicativo. Aqui você está mostrando o AePlayback. Aqui você encontra canais dublados que foram gravados até uma semana atrás. Então você pode assistir coisas que você perdeu. Aqui na esquerda você pode escolher o canal que você quer. E apertando pra direita você escolhe o dia. Próximo aplicativo. Próximo aplicativo vai ser o AeTV. Nesse aplicativo você encontra canais dublados. Apertando o botão OK. Aqui na esquerda você pode selecionar o canal que você quer. Aqui tem 345 canais. Tem canais do Brasil também e vários outros. Canais americanos dublados também. Próximo aplicativo. Próximo aplicativo vai ser o AeVod. Nesse aplicativo você encontra filmes dublados. Tem filmes novos aqui. E a maioria... Todos dublados. Próximo aplicativo. Próximo aplicativo vai ser o Hot TV. Aqui quando você entra nele você coloca uma senha. E toda vez que você entrar nesse aplicativo você tem que colocar essa senha. Aqui você vai em App. E aqui temos o Morpheus TV. Nesse aplicativo você tem filmes e séries em inglês. Você coloca em qual você quer. Pra você assistir um filme você precisa esperar ele achar os servidores. Assim que ele achar o servidor você clica nele. E aqui você pode escolher entre os servidores que ele mostra. Se um servidor não der certo você tenta outro. Outra coisa também você pode colocar a legenda ou tirar. E colocar o idioma na legenda. Então pessoal essa foi a Itac. Obrigado por assistir. E até mais. Obrigado por assistir.